Mãe das Águas Mãe das Águas Filha de Obatala Venha de Aruanda Venha ver seus filhos Vem nos ajudar Mãe é mãe de Açobar Mãe é mãe de Açobar Vem de Aruanda Minha mãe Nos abençoar Mãe é mãe de Açobar Mãe é mãe de Açobar Vem de Aruanda Minha mãe Nos abençoar Pai Oxalá mandou Minha mãe sereia Rainha do mar Olha a nossa Umbanda Peça força aos filhos Perante Oxalá Minha mãe sereia Rainha do mar Olha a nossa Umbanda Peça força aos filhos Perante Oxalá Mãe é mãe de Açobar 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 Vem de Aruanda Minha mãe Nos abençoar Pai Oxalá mandou Pai Oxalá mandou Pai Oxalá mandou Pai Oxalá mandou O doceada Saravaia manjá Pai Oxalá mandou 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 Pai Oxalá mandou